O que a gente acabou de ver aqui, vem cá, vem cá, vem cá Ó, o nível do óleo hidráulico, né? A gente vê o nível do óleo hidráulico, hidráulico completo aqui E aqui a gente vê o nível Obviamente aqui tá com excesso, né? Tem que tá no meio, da marcação no meio E tá bem acima Os implementos lá estão todos recolhidos Ó, a caçamba fechada O hangar fechado também O que acontece com o equipamento Quando você coloca óleo demais É que nem o corpo humano Você vai lá comer aquela feijoada no final de semana E come demais A barriga fica nesse tamanho, empaixada É duas situações Ou você espera fazer a digestão Que demora Ou então você vai chamar o Hulk Não é isso? Vai chamar o Hulk Então, no equipamento Ele acontece diferente Ele vai jogar pra fora Mais de que forma Se ele tá com vazamento Ele vai dar mais pressão naquele vazamento E onde não tem vazamento Ele vai o que? A pressão vai ser grande E vai trazer vazamento Entendeu? Então, nível de óleo motor Hidráulico, transmissão Qualquer óleo que seja No equipamento Na água No radiador No óleo do motor Sempre no nível Passou o prazo do nível Ele dá mais pressão A tendência é o que? Ter mais vazamento E vazar Onde não tá vazado Beleza? Mais uma dica Um pouco bravo pra vocês aí Arrasta pro lado Que pra cima Todo mundo já sabe Não precisa nem falar mais Não precisa nem falar mais Não precisa nem falar mais